A Copa do Mundo tá chegando, Nubi, estamos chegando na reta final, não podemos deixar de falar isso. Exatamente. A Copa do Mundo tá chegando, a Copa é no Catar. Nossa, eu queria ir pra lá, você não vai? Leva eu. Mas eu não vou. Você não vai? Pede pro Maridão te levar aí. Achei que fosse ter um convite. No Catar, você ia morrer de fome, porque no lá é mega proibido, né? Você sabe disso, né? O tempo todo enrolado. O que você acha de uma Copa ser num país que tem essas restrições? Acho super legal, acho super legal. Você tem outras culturas, tem? Você não tem problema com isso? Não, não teria. Eu adoraria conhecer, saber a nossa... Talvez eu teria um pouco de dificuldade, porque é normal a gente andar um pouco mais sensual. É que ela não pode. Ela não pode. Não vai... De jeito nenhum. Talvez eu teria essa dificuldade, né? Não poder ter uma liberdade de expressão. Talvez aí já... Mas eu gostaria muito de conhecer outras culturas. Ó, Nubia quer ir pra Copa. Eu, se eu fosse uma empresa, eu contratava a Nubia pra mostrar a Copa lá na ótica dessa... Até pra eu aprender, né? De como uma mulher mais sensual pode se comportar lá no Catar. É legal pra caramba, pô. Exato. Eu vou penar um pouquinho, mas eu vou... Uma coisa que eu gosto. Você devia ir pra lá. Por favor, aceita esse convite. Eu acho que o Vampeta conhece bem lá, né? Acho que ele jogou por lá. Ele conhece bem ali. Não faço ideia. Não sei se no Catar, mas ele jogou por ali. Ele conhece bem. Ele já foi até preso lá. Porque ficou fazendo vinho proibido lá. É, pergunta pra ele, pede pra ele contar essa história. Ele conta essa história aí. Se a gente ligar pro Vampeta, ele não vai atender, né? O Vampeta tá muito ocupado. E na Copa tem o Neymar, meu. O que você acha do Neymar? Adoro o Neymar. Adoro o Neymar. O pai do Neymar. São pessoas que eu tenho amizade. Gosto. Você tem amizade com eles? Tenho. São pessoas que eu gosto muito. Tenho uma admiração. Se tivesse que pegar, todo mundo fala. Você pegaria o Neymar? Não, não pegaria o Neymar. Pegaria o pai. O pai já faz mais meu estilo. Ah, é? É. Mas assim, são pessoas que eu tenho um puta carinho. Porque sempre... Tinha festa, tinha aniversário de Neymar. Ele sempre tava com carinho, convidando a gente. Até foi num... Então é uma pessoa muito gostosa. De estar junto. Sempre com aquele sorrisão dele, né? Eu gosto muito. Gosto muito do pai dele também. Você já conheceu o Neymar na época do Santos aqui? Ou não? Ele tava na trajetória. E já não tava mais no Santos. Tá. Ele fazia algumas festas. Fazia aniversários. Então... Mas você ia pra aquelas festas do Neymar que é proibido o celular? Não. Não, essas não. Essas não? Essas eu não fui convidada. Ô, Neymar! Não, as festas que eu participava eram mais públicas mesmo. Coisas de assessorias, de estar marcando presença, de assessoria de imprensa junto, né? Uma coisa mais aberta. Então você tem um relacionamento legal com eles? Tenho, tenho. Assim, não sou amiga. Falar assim, ah, ele vai me atender agora, tem um telefone particular dele. Não, não tenho. Não. Não é uma pessoa assim, mas... Não é uma pessoa querida. O que você acha? Você que conheceu bastante jogador de futebol, o que você acha quando a imprensa desce o cacete no Neymar que fala que ele não tá aproveitando a carreira, tá curtindo muito a noite e não tá... Você já deve ter escutado isso aí. Muito. Desce muito o pau nele. O que você acha disso aí? Tem sempre um ditado que é bom a gente lembrar, né? Mas você acha que ele abusa ou não? Não, acho que é um menino que tá na idade dele, tem o direito, tem o direito de estar aproveitando, tá fazendo a hora, cumprindo seus deveres, tá? Não me lembro de nenhuma falta de... Tá, isso ele nunca deixou de ir. Então pronto, tá cumprindo o dever dele, que é onde ele tem que tá, tá ótimo. Agora se festa, não festa, saiu com quem, deixou de sair, tá no direito dele. Você acha que a imprensa é injusta com ele? Acho, até porque assim, prega o que não se destaca, não leva martelada, entendeu? Eu acho assim, metem o pau, né? Vai fazer a trajetória dele, vai chegar onde o menino chegou, entendeu? Ou se não, vai fazer as festas que ele faz, que se ele faz, ele pode estar fazendo, né? Ele tem condições de estar fazendo aquilo. Então assim, eu acho que julgam demais, julgam. Não sei te dizer se ele é um ótimo jogador ou se... Igual eu falei, não assisto muito futebol. Mas por ele estar no lugar onde ele está, né? Levando as marteladas, ruim ele não é. Péssimo ele não é, porque a gente sabe que jogador ruim e já está aposentado, aí já não está jogando mais. É verdade, é verdade. Então se fosse ruim, não estaria lá. Você falou que ele não é muito o seu tipo, o seu tipo seria mais o pai dele. Mais o pai. Mas o Neymar tem fama de pegador também. Tem alguma amiga sua que já teve alguma coisinha com ele ou não? Olha, eu não sou muito de amizades, não, mas... É... Deixa eu tentar lembrar dessas mais antigas. Não. Não, ninguém passou pela mão do Neymar. Você conhece, ainda não. Não. É que o Neymar vem de uma geração muito mais nova, né? Essas influencers, essas pessoas que estão acontecendo. Mas agora já não faz parte muito mais do meu cotidiano. Não é da tua galera, né? Não. Não é da tua galera. E apesar que eu também não sou de poucos... Eu sou de poucos amigos. Poucos amigos, né? Poucos amigos. Sou uma pessoa que eu adoro vaca, cavalo, tá no meio de... Mas não gosto muito de gente, não. Entendi. E a gente falou... Te perguntei se você acha que a imprensa é injusta com ele. A imprensa já foi injusta com você? Já sofreu com isso? Sempre tem. Não tem como você não se destacar e você não ter uma crítica. Não tem. Tem as pessoas que vão meter o pau. Tem as pessoas que não gostam do seu trabalho. Tem as pessoas que te acham velha por você estar com a sensualidade ainda em dia. Tem pessoas que... Muito tempo eu já vi jornalistas e me deram o pau. Pô, já tá na hora de aposentar. Já tá na hora de parar de mostrar a bunda, sabe? Já chegou isso em você? Já chegou. Mas, rapaz, é aquela coisa. Se estão me pedindo, se ainda tô conseguindo algum tipo de trabalho é porque ainda me querem. Porque tanto no futebol, até como na tua profissão, os jornalistas, às vezes, eles acham que eles podem aposentar as pessoas, né? Falar, não, ela não serve mais pra isso. Pô, vai se fuder. Quem que te dá o direito de pensar isso? Não, até porque tem muita gente que quer. Porque senão o trabalho não estaria acontecendo. Exatamente. Né? Meu OnlyFans não estaria acontecendo. Muita gente querendo as fotos. Então, assim, se eu tenho público, por que eu não vou atendê-los ainda? Claro. Só porque alguns jornalistas acham que eu tô velha ou, né, que já não é. Por que que tem essa regra de que eu tenho que parar com tal idade? Mas, né, eu acho que tem uma regra aí, mais ou menos, com jogadores de futebol, né? Que é, ah, até os 40, 40, não sei a idade que eles param, né? Que já não tá com tanta vitalidade como tava no começo. Mas não é que o cara vai parar de jogar futebol, né? Então, assim, eu acho muito o tal falar demais, né? Às vezes eu assisto um ou outro programa de televisão aí que eu vejo o pessoal... Eu acho que até pra criar polêmica, né? Então, peraí, eu vou falar, vou meter pau, vou nos... Tentando fazer exatamente isso. Vamos aposentar essa daí, porque essa daí já... É um absurdo, né? É um absurdo. Até porque a gente trocou uma super ideia legal aqui. E eu, lembrando aqui da tua carreira e você contando, eu falei, pô, essa mulher já fez tudo, cara. Já fez tudo. Eu falei, ela já teve nas duas pontas de... Porque no Brasil as pessoas gostam de separar modelo da atriz, né? Tem esse preconceito, né? Tem, eu sofri muito isso daí. Tem esse preconceito que é nítido. E aí você vê que ela fez... Pô, ela tava na banheira do Gugu e tava fazendo texto com o Chico Anísio, cara. Quem tá passando muito por isso agora é essa tal de Jade, né? Essa menina... A Jade Picom? É. Que é uma menina, é uma influencer, né? Não sei muito do passado dela, mas é uma influencer. Eu acho que fez Big Brother, alguma coisa assim. E tá na novela das oito. E tá com um papel legal, entendeu? Então, eles estão descendo o pau. Você já esteve no papel dela, né? Eu já esteve no papel dela. Então, dá um espaço, sim. Dá o espaço pro novo. É a mesma coisa eu começar a meter o pau nessas meninas que vêm agora sensualizando, posando nua. Não posso, entendeu? É a hora delas, é a vez delas, entendeu? Tá no mundo dela, tá na atualidade delas. Deixa elas acontecerem também, assim como fui lá atrás, né? Exatamente. Eu tive o meu espaço. Deixa elas crescerem e para de encher o saco da Nubia. Essa mulher tem história, tem carreira e não... É até porque eu sou uma pessoa que eu não me encho o saco. Você não vai me ver falando mal de ninguém. Se tenho inimigas, eu não sei. Se tem pessoas que não gostam de mim, eu também não sei. Nunca arrumei treta com ninguém. Não gosto. Agora, não arrumam comigo não que eu gosto. Que legal foi ter você aqui, viu? Tô muito satisfeito de ter tido a oportunidade da gente trocar essa ideia aí. Que bom. Muito legal. Tchau.